Pessoal, boa tarde. Estou no Senado da República. Só para vocês terem uma ideia aqui, nesse momento, está votando aqui o projeto de lei complementar para suspender a dívida do Rio Grande do Sul por três anos. Nós apresentamos ontem na Câmara dos Deputados uma emenda para que esses três anos não fossem nunca mais cobrados, ou seja, a anistia da dívida. Infelizmente, por 42 votos, nós perdemos na Câmara. Mas, como eu tinha antecipado, havia uma segunda oportunidade do Senado e o senador Mourão, que está aqui comigo, apresentou a emenda. E aí, senador, a gente espera que essa emenda aqui agora vai ser apreciada, conseguimos o destaque, que tem aqui a maioria dos votos. Vamos tentar, né? Vamos buscar aqui a maioria dos votos. Graças ao apoio aqui do PL, que capitaneia a oposição, nós conseguimos apresentar esse destaque e vamos aqui agora para a luta dentro do plenário, para tentar convencer os nossos pares de que essa medida é realmente a mais favorável para que o Estado do Rio Grande do Sul, por si só, consiga solucionar seus problemas. Exatamente. Três anos só suspendendo é suficiente, afinal, vai precisar muito mais do que 11 bilhões para reconstruir esse Estado. É uma questão matemática, porque o governo do Rio Grande do Sul vai pagar com uma mão e o governo da União vai devolver esse dinheiro com outra mão para que o Estado invista. Então, já deixa tudo na mão do governo do Estado. Exatamente. Parabéns, senador Abilton Mourão, que apresentou a emenda. Vou falar aqui também com o senador Irineu Ort. O senador Irineu também está na cadeira do senador Luiz Carlos Heinze, que também está favorável a essa emenda nossa para anistiar essa dívida de três anos. Vamos tentar os votos aqui no Senado agora, né, senador? Sim, Marcelo. Estamos plenamente de acordo. O senador Mourão entrou com destaque nesse projeto. Nós já endossamos ele virtualmente. E agora, se o assunto avançar, sem sobrevindos, o governo do Sul já pagou sua conta há muito tempo. E nada mais justo do que isentar, eliminar essa conta definitivamente. Porque, senão, nós não vamos pagar ela nunca. Já foi dito aqui, o juro está mais do que o capital. Tanto que a conta, no ano passado, foi paga as prestações em dia e, no final do ano, estava maior do que no começo do ano. E isso não tem como prosperar. Não se sai fora da dívida, nunca se continuar assim. Então, estamos de pleno acordo, deputado Van Ratti, da anistia desta conta, neste período, e talvez estudar até a anistia total da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Obrigado, senador Irineu. Sucesso no mandato aí. Nosso abraço também ao senador Luiz Carlos, que está de licença, né? E a gente vai fazer aqui o possível para que a gente consiga os votos de 41 necessários para anistiar essa dívida. Pelo menos esses três anos é o mínimo de alívio que a gente precisa. Depois a gente rediscute o resto, não é isso? Exatamente isso. Pelo menos os três anos. E se possível, ou revisar o saldo, ou também extingui-lo. Porque os recursos que o Rio Grande do Sul passou nos últimos dez anos são milhares, milhões de reais, até bilhões. E o retorno foi apenas em torno de 20% do valor que veio para o Rio Grande do Sul. Nada mais justo do que terminar com a dívida. Exatamente. Obrigado, senador Irineu. Vou buscar aqui ainda o senador Flávio Bolsonaro. Está aqui, fez uma defesa muito boa da emenda a pouco. Você pode dar uma palavrinha aqui? Fez uma pergunta, inclusive, para o senador Paim, Paulo Paim, que é o relator da matéria. Se não era realmente mais justo, talvez, discutir por mais tempo essa matéria, como nós tentamos na Câmara, que fosse feita uma amnistia dessa dívida por três anos, depois a gente discute o resto. Marcelo, vai ser o pedido aqui, a gente fez o destaque agora, para tentar exatamente colocar o texto, essa parte, que ao invés de suspender só o pagamento, o que é isso? Daqui a três anos, isso volta a ser cobrado, esse período que não foi cobrado agora, vai ser cobrado. A nossa proposta é que esse período suma, ser extinto. O Rio Grande do Sul não teria mais que arcar com essa dívida, o que eu acho que é muito mais justo e vai fazer parte da necessidade de poder fazer aporte para ajudar na reestruturação, na recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, está tendo agora a fala do presidente Pacheco, porque, obviamente, ele, o presidente do Congresso aqui, está tratando essas pautas que têm impacto econômico com o governo Lula e não falou com as regras, mas está sugerindo que não seria o momento de fazermos isso. Mas o nosso destaque está mantido, vamos, eu acredito que a gente vai poder ir para o voto aqui, nominal, como os senadores se comportam, mas eu acho que é um momento oportuno, sim, de a gente dar essa ajuda ainda mais efetiva, além de tudo que o Congresso já vem fazendo para ajudar o governo. Se não for agora, né, senador, quando, aliás, o Gaúcho, obrigado pela solidariedade dos seus tutores. Porque, Marcelo, isso vai cair lá na frente, se for deixando para frente, vai cair no pacote global, porque Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo, já eram três estados que estão há anos negociando essa dívida com a União, que é empagada por os três. Imagina agora, o Rio Grande do Sul vai perder a sua capacidade de arrecadar, então vai ficar mais gravosa ainda. Então, uma grande negociada que é três anos, esse valor, sabendo já de antemão que não vai ter como pagar. Exato. E eu acho que é o momento oportuno da gente aproveitar, sim, esse sentimento da promoção para resolver o 9x por todas essas pautas. Obrigado, senador Flávio Bolsonaro. De novo, fez uma excelente defesa aqui agora há pouco. Eu queria falar com o senador Portinho, mas como ele está ali na frente, acho que vai ser difícil eu conseguir a atenção dele nesse momento. E ele vai, inclusive, defender. Então, vou filmar ele defendendo aqui também a nossa emenda. Vou ficar sentado aqui um pouquinho, e vocês podem acompanhar a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Apenas para pontuar, nós estamos absolutamente alinhados no âmbito da presidência do Senado, a presidência da Câmara, e repensando do colegiado, com a orientação do voto sim em relação a essa matéria, por senadores de oposição, senadores de situação, independente de linha ideológica. Estamos todos irmanados nesse propósito, e pode ser que reconheçamos em algum momento que isso não é o suficiente, precisamos avançar. Isso, certamente, garanto ao ponto do Estado do Rio Grande do Sul, será feito pelo Congresso Nacional, a cada instante, a cada dia, nas reflexões que fizemos, em relação a essa gravíssima tragédia que assola o Rio Grande, e gera muita perplexidade e tristeza a todo o povo brasileiro. Então, apenas faço esse registro, para avaliação, inclusive, acerca do destaque do Partido Liberal, cujo bom mérito é inegável, mas nesse momento temos um acordo e limites de atuação, que são limites do projeto apresentado pelo Executivo, já aprovado na Câmara do Estado, que se observado sem postergação, na linha da proposta do senador Flávio Bolsonaro, um acordo de reflexão, quanto melhor pudermos fazer, faremos, mas nesse momento seria importante votarmos o projeto, entregarmos para a sanção, e darmos um alento ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que ele não precisa se preocupar com o dia da comunidade, porque está solucionado nesse projeto de lei complementar, sem prejuízo de outras medidas que virão, para reconhecer que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pode gerar tantas e tão graves consequências, e pode ser necessário mesmo, no futuro, pensar em uma repactuação federativa que possa dar consumo ao Estado do Rio Grande do Sul, melhores como o que as que estão sentadas nesse momento, nesse projeto de lei complementar. Pelo menos para a reflexão dos senadores, nesse momento nós estamos em votação, vamos encerrar a votação de estantes, apenas para agradecer e reconhecer esse grande trabalho de união do Senado Federal, nesta matéria e outras tantas matérias em favor do Estado do Rio Grande do Sul, e quando falava de alinhamento, do nosso propósito também, de nos alinharmos ao Executivo, porque nesse momento não pode haver divergências ideológicas, nem qualquer tipo de interesse eleitoral. A divergência política sempre existirá, de ponto de vista, de ideias, isso faz parte do mundo, mas a divergência que não é aquela republicana da solução de problemas, todos nós vamos apartar, eu tenho certeza que esse é o sentimento geral e comum de todos nós, nos unimos e não dividimos. Essa é basicamente a lógica e o trabalho que estamos fazendo aqui hoje. Líder Rodrigo Cunha. Presidente, para fazer a orientação pelo Podemos, o colo, com a sua excelência, todo o seu povo ao Estado do Rio Grande do Sul, é urgente, nós podemos fazer muito... Bom, pessoal, a gente está acompanhando aqui, ainda está sendo votado o Projeto de Lei Complementar, vou ver se o senador Portinho consegue falar um minutinho aqui com a gente e vamos tentar e lutar até o final. Senador, acredito que todos os senadores concordam, que gerar qualquer tipo de retardo e paciência todos nós temos, e seria muito importante todo mundo se mobilizar para pedir para os senadores votarem essa matéria, dando ao Rio Grande do Sul essa anistia que é muito bem. Senador Portinho, quer falar um minutinho aqui com as pessoas? Muito obrigado pelo destaque feito. É importante que as pessoas saibam a diferença de suspender a dívida, que é já nobre, no sentido de que não se pagará nos próximos três anos, ou melhor, e nem terá juros, mas melhor é que se anistie o Estado não precise pagar, né? Até porque, se não acontecer isso, o que o Estado brasileiro, a nação, está fazendo é tomando com a mão do Rio Grande do Sul para entregar com a outra. Exato. E o que está sendo proposto, a medida provisória, 12 bilhões, empréstimo. O BRICS, 5 bilhões, empréstimo. A gente, vocês, o Coso Gaúcho, vive terra arrasada. Não é a hora de tomar empréstimo, é a hora de solidariedade absoluta. Obrigado, Portinho. Obrigado, Portinho, fazendo parabéns. E muito obrigado por atender o pedido do Rio Grande do Sul. A solidariedade, não só nas palavras, que são reconfortantes, mas nas ações, você tem sido um líder aqui no Senado da República do Partido Liberal, muito parceiro nosso que é a oposição, e de todos os brasileiros nesse momento dos gaúchos em partidão. Obrigado. E muito obrigado, Marcel, porque, embora senador do Rio, eu sou do lado do meu pai, gaúcho, e do lado da minha mãe, gaúcho. Somos todos gaúchos. Somos todos juntos. Obrigado, senador Portinho. Então, o senador Portinho falando. Eu vou encerrar essa live aqui, pessoal, até para dar tema do pessoal ver. E aí, daqui a pouco, a gente volta para tratar do resultado. É importante que peçam para os senadores votarem favoravelmente a esse destaque para o Rio Grande do Sul para anistiar a dívida pelos próximos três anos. Muito obrigado a todos.